Poema do dia Íamos os dois pela cidade, pela nossa cidade, os dois, ingenuamente, e o mundo era todo à nossa medida. O mar, daquele azul de mar azul, beijava a rocha negra, com o mesmo amor de sempre, roçava-se como um gato pelo quebra-mar da doca. Ah, a cidade era um ninho, um ninho meu antigo e tão pequeno, seguro e conhecido. E, de repente, vimos aquele edifício novo, que grande arranhaces o botão de sublita. E ele tapava cruelas, pequenas janelas, que aos nossos olhos, estupefactos, mostraram o mar de antigamente. Fiquei calada, embrutecida. Mas tu disseste, feio bicho, feio bicho! Mais do que uma poesia, é um artigo de opinião, uma crónica, sobre a crueldade, a crueldade do que se pode fazer às localidades, aos sítios, aos espaços. Acho que, penso que já foi escrito há algum tempo, há bastante tempo, mas continua muito presente. É o que acontece muitas vezes na nossa cidade, é a brutalidade da construção. Maria Antónia Esteves é mais conhecida pela voz com que ela veio, nos veio, revelando a música popular que recolheu um pouco por toda a parte nos Açores. Neste texto, o que nós encontramos aqui é, de certa forma, um confronto entre uma visão de uma cidade, que é uma cidade do passado, e uma cidade feita à medida do homem, e, por outro lado, a cidade moderna desproporcionada, transfigurada, adulterada, e que já, portanto, não corresponde a uma determinada imagem do homem, e a uma determinada dimensão do homem. E, para acabar com a expressão da linguagem popular, coloquial, que é o feio bicho. Feio bicho, de Maria Antónia Esteves, dito por São Medeiros, com comentários de Mário Roberto e Urbano Petancur. Poema do dia é uma rubrica da Associação Cultural Despe de Que Suas, em coprodução com a Antena 1 Açores, com o apoio da Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores.